Ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular. Vai, vai, deita, 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 deita. Copão, copão, Renegange sentindo aeroporto, bairro. Em frente ao aeroporto, sentido bairro, Reneguege Popom, em frente ao aeroporto Em frente ao aeroporto, Popom Popom, sentido bairro, em frente ao aeroporto Vai passar em frente ao 12, vai passar em frente ao 12 Sentindo bairro, passou em frente ao 12, passou em frente ao M12 Eu estou sentindo o Roberto Marinho Sentindo o Roberto Marinho Popom, sentido o Roberto Marinho Ele vai descer para o Roberto Marinho, Popom Ele vai descer para o Roberto Marinho Desceu o Roberto Marinho Desceu o Roberto Marinho, Popom Roberto Marinho Lá está no início, Popom Lá está no início Popom, watch todo o início, watch todo o início Pega, vem do lado, vai do lado Ele vai pular, ele vai pular Ele vai pular Ele vai pular Vai, vai, deita, 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 deita Só tem esse Popom, está na mão Está na mão, Popom Indivíduo Reneguege, está na mão Ae, moleque Vida de novo, vida de novo, vida de novo Vida de novo, vida de novo Vida de novo Amaldito Bora, hein Fechamos o tronco, ali já era Tronco, tronco Tronco, tronco Vamos lá, tronco Vamos lá, tronco